Essa mesa é a representação de um trem bom demais da conta, sou. Canjica, pamonha, mané pelado, amendoim, milho verde. Tá, já até parei pra você aí de casa não sofrer vendo tanta coisa gostosa. Mas sabia que mesmo sem arraiar, as comidas típicas juninas continuam com seu espaço garantido? É nisso que a Paula postou. Esse ano a gente já vendeu três vezes mais kits que o ano passado. Então superou muito as nossas expectativas, tanto que a gente nem consegue mensurar onde é que a gente vai chegar. É a mãe da Paula e a avó que preparam todas as comidas. A gente faz a canjica, faz um amendoim torrado, aí nós fazemos as pamonhas. Ano passado, a Paula e a família começaram a produzir os kits de festas juninas no finalzinho do mês de junho. Era uma ideia pra pagar algumas contas que estavam em atraso. Só que as expectativas se superaram. Eles conseguiram vender durante todo o mês de julho. E aí esse ano prepararam tudo com antecedência. Além do varejo, estão também produzindo kits para a empresa. Já tem cerca de 600 kits encomendados. Tem dia com mais de 200 encomendas para entregar. Nós vamos trabalhar a noite todinha e no outro dia também. Então vai ser assim, ó, corrido. Vai ser 24 horas mesmo. A Rayana é vice-presidente de uma empresa de cosméticos e apostou também nessa praticidade para alegrar os funcionários. Pesquisamos nas redes sociais alguma coisa para a gente comemorar essa festa junina, apesar de tudo que está acontecendo. E encontramos um kit junino individual para os nossos colaboradores. Além de ser delicioso, é excelente nesse momento de pandemia. Na família da Rafaela, as festas juninas, pomposas, com quadrilha e muita comida boa. E, gente, são tradicionais há mais de 25 anos. Em 2021, por causa da pandemia, não tem outra vez. Mas o carinho vai chegar de uma forma gostosa até alguns amigos. Nós fizemos marmitinhas assim e elas vão ser entregues para algumas pessoas que estão conosco ao longo desses 27 anos. Nós vamos mandar para algumas pessoas da família, principalmente porque, infelizmente, nós não vamos conseguir estar juntos, né? Mas temos a certeza de que essa tempestade vai passar e que ano que vem nós vamos poder dançar muito arrasta-pé e fazer muita quadrilha com uma grande festa junina para compensar esses dois anos que nós não tivemos. Então, para quem achava que ia passar o junho sem comida típica, é mentira. Nesse tempo que não pode aglomerar, é um jeito de celebrar, de ter a marcação da festa junina no nosso calendário, mas de uma maneira segura e com alegria, né? Que acho que é o mais importante nesses tempos.